Música Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal Os povos a Deus envoltam, maior passo diversão A noite se iluminou, os anjos cantaram glória Foi Deus que no céu chegou, entrando na nossa história Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal Os povos a Deus envoltam, maior passo universal O Pio de Jesus nasceu, sem festa, sem parabéns Uniu nossa terra ao céu, falou-nos de outros bens Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal Os povos a Deus envoltam, maior passo universal Passaram já muitos anos, que os signos fazem lembrar E Cristo nos nossos planos, nem sempre possui lugar Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal Os povos a Deus envoltam, maior passo universal Os povos a Deus envoltam, maior passo universal Os povos a Deus envoltam, maior passo universal O Pio de Jesus na igreja tocam, lembrando que é Natal